Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Nuno Gonçalves e hoje vamos trazer um pequeno review ao Galaxy A7 versão 2018. A versão do Galaxy A7 da Samsung saiu no final de setembro de 2018 e esteve disponível a partir do final de outubro. Tive o equipamento em teste cerca de um mês e vou deixar aqui a opinião com que fiquei do equipamento. As primeiras impressões que temos do Galaxy A7 quando o retiramos da caixa é de ser de plástico. Apesar da parte traseira ser em vidro, o que dá um aspecto bastante simpático ao telefone, bem como a parte da frente do ecrã, a proporção do mesmo é de cerca de 74%, ou seja, entre corpo e ecrã. Contamos com um ecrã de 6.0 com 1080x2220 resolução e ainda temos o All-Is-On-Display, que é sempre uma tecnologia bastante simpática. Relativamente ao telefone podemos encontrar uma porta micro USB cá em baixo. Nesta altura do campeonato já poderíamos ter uma porta Type-C. Não percebo porque é que a Samsung não a colocou. Temos ainda um sensor de fingerprint na lateral que não é necessário carregar, ou seja, basta encostarmos o dedo configurado e ele desbloqueia automaticamente. No entanto, caso não tenhamos configurado ou queremos apenas ver o que é que se passa no ecrã, podemos só carregar e ele não vai desbloquear. O equipamento é Dual SIM, portanto podemos colocar dois cartões SIM e podemos ainda adicionar um cartão SD Card, não sacrificando um segundo SIM em detrimento de termos mais armazenamento. Uma das referências que a Samsung faz como sendo uma das principais características do Galaxy A7, versão de 2018, é a câmera tripla. Podemos contar com uma câmera de 24 megapixels com uma abertura de 1.7 para as fotos tradicionais. Temos ainda um segundo sensor de 8 megapixels com uma abertura de 2.4 ultra-wide, ou seja, para panorâmicas mais largas, um efeito bastante simpático. Temos ainda um segundo sensor de profundidade de 5 megapixels com uma abertura de 2.3. Relativamente à câmera frontal, podemos contar com 24 megapixels com uma abertura de 2.0 e a grande novidade é termos alguns modos extra de fotografia. Temos desfocagem do background, com a particularidade de podermos regular a intensidade da desfocagem, ou seja, mais ou menos desfocado e cola em nitidez da mesma. Temos ainda outros efeitos, como desfocagem, aparecer uma folha de papel, ou então um zoom imersivo que faz com que a foto fique a fazer este efeito. Relativamente às especificações, podemos contar com um octa-core da Samsung, com dois núcleos a 2.2 e seis núcleos a 1.6. Temos uma Mali G71 encarregue nos gráficos. Esta versão é de 64 GB de armazenamento com 4 GB de RAM. Podemos ainda contar que no mercado português o telefone tem NFC. Uma funcionalidade também bastante interessante da Samsung é o Game Mode, que nos permite ter todos os nossos jogos dentro de uma pasta, se assim quisermos, mas dá em jogo algumas configurações adicionais. Por exemplo, podemos ter em baixo aplicações que vão abrir quando nós usamos aquele jogo. Um exemplo concreto, estamos a usar o Pokémon GO e dá-nos jeito de ter atalho direto para um calculador de evolução. Podemos ter aquilo na barra e quando estamos nesse jogo, automaticamente, esse atalho vai ficar disponível e podemos abrir o jogo de forma muito mais fácil. Podemos até bloquear o ecrã para um novo quase sem luminosidade nenhuma, mas sem ser reativo ao toque, o que faz com que podemos, por exemplo, também no Pokémon GO, pôr o telefone dentro do bolso sem haver toque, mas a manter o telefone ativo. Muito interessante para que não tenha uma Gocha. E ainda alguns atalhos, gravação de vídeo, streaming, login pedidos no software. Bastante simpático. Relativamente ao software, posso dizer que foi uma surpresa, porque não estava à espera de encontrar na ROM 8.0 do Samsung A7 tanta liberdade de escolha. Ou seja, nós quando instalamos pela primeira vez a ROM, vamos ter algumas aplicações que vão ser instaladas de origem, como por exemplo a Amazon e mais outras, mas na primeira configuração da Play Store, vamos ter várias ferramentas da Samsung que só são instaladas se nós quisermos. Ou seja, podemos logo de raiz não as ter. Depois de instalarmos a primeira vez, vamos ter algum software logo de origem, da Google e da Microsoft. No entanto, a Samsung dá-nos a liberdade de desativar ou desinstalar as mesmas, sem qualquer problema, o que faz com que a experiência não seja muito longe de uma ROM vanila neste aspecto. E temos ainda algumas personalizações bastante interessantes na ROM. Temos a parte de temas, podemos fazer download e instalar, sem precisarmos de software adicional. E temos ainda várias configurações de mosaico, ou mesmo personalizações existentes em ROMs mais complexas. Em conclusão, o A7 surpreendeu-me pela dispositiva no software e na câmera, que para um telefone na casa dos 300 e poucos euros, em algumas promoções até abaixo deste valor, consegue ter uma qualidade bastante simpática. Claro que não podemos compará-lo com equipamentos de 800 ou 900 ou 1000 euros, mas nesta gama de preço, não conheço uma câmera tão simpática. Por exemplo, um dos mais vendidos, Xiaomi ou Pocophone F1, não tem um comportamento tão bom de câmera. Temos um prestador bastante simpático nas ferramentas, que nós usamos no dia-a-dia. Mesmo em gaming, não senti qualquer diferença para um Snapdragon, por exemplo, de série 6, ficando bastante satisfeito com a performance. Como ponto negativo, podemos falar da questão do pé de segurança em dezembro, ainda está em setembro, bastante atrasado. Temos uma porta USB, micro USB, que nos dias de hoje não faz sentido, isso devia ser um Type-C. E o telefone, devido a ser vidro completamente polido na parte traseira, torna-se um bocado escorregadio. Mesmo aquela situação, nós temos o telefone em cima das calças, quando estamos sentados por aí fora, é perigoso o telefone escorrega. Eu gostei bastante do Samsung A7 e vocês, deixem no vosso comentário aquilo que vos pareceu sobre o telefone. Não se esqueçam do vosso like, subscribe, comentário e até à próxima.